O PSOL, que tem Fabiano Galdino como presidente do Diretório Estadual, realizou a convenção no sábado no auditório de um hotel na Praia do Cabo Branco e homologou a decisão por candidatura própria ao governo do Estado. A chapa majoritária será encabeçada por Tárcio Teixeira, um dos fundadores do PSOL na Paraíba, e que disputa pela primeira vez um cargo eletivo. Tárcio Teixeira tem 36 anos e é assistente social do Ministério Público Estadual. Pretende ser uma opção para eleitores que defendem socialismo e liberdade. O PSOL entende que as políticas públicas precisam ser devolvidas aos paraibanos. Esse é um primeiro passo. A moralidade da gestão pública e a devolução da Paraíba para o povo da Paraíba é fundamental nesse processo eleitoral agora. O PSOL tem cerca de 750 filiados em todo o Estado e também homologou as candidaturas a deputado federal, deputado estadual e o nome do professor da UEPB, Nelson Júnior, como candidato ao Senado. Nós temos um projeto diferenciado, um projeto diferente de sociedade. Queremos que todo cidadão tenha educação e saúde de qualidade. Isso acontece socializando exatamente o acesso aos serviços oferecidos pelo Estado. Obrigado. Obrigado.